A polícia prendeu no bairro Movelar, em Linhares, um homem de 36 anos de idade procurado por abuso sexual contra a enteada, uma menina de apenas 7 anos. Além de abusar da menor, ele a ameaçava de morte. A mãe da criança foi quem acionou a polícia civil de Soretama, onde mora. Após a apuração, a polícia comprovou o crime e a justiça decretou a prisão do suspeito. Ele prestou depoimento na Delegacia Regional de Linhares e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, o CDP da Serra.